Olá, este é mais um episódio A Ciência Responde e eu sou Maria Elisa Pimentel Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina TAUSP e hoje nós vamos continuar no tema escolhido dentro da nossa campanha Pessoa com Passo que escolhe o tema do mês que é congelamento, especificamente congelamento dos passos. E o estudo que nós vamos discutir hoje é um estudo feito numa colaboração de uma universidade chinesa com uma universidade americana, publicada agora em abril deste ano, numa importante revista na área de neurologia. Bom, por que eu selecionei esse estudo? Esse estudo ele usa dois tipos diferentes de de magiamento cerebral, magiamento cerebral são exames que são capazes de medir, de avaliar a atividade entre os neurônios no cérebro. Então eles usaram dois tipos de exames capazes de fazer essa medida em 24 pessoas com Parkinson que relatavam episódios de congelamento de passos, 24 idosos pessoas com a mesma idade que não tinham a doença de Parkinson e 37 pessoas com doença de Parkinson que não tinham relato desses episódios de congelamento. Bom, essas pessoas fizeram então esses dois exames e a análise dos resultados mostrou alguma coisa muito interessante que nos ajuda a entender um pouco o que que está por trás desse fenômeno, o que está por trás desse congelamento súbito da capacidade de continuar alternando passos. Então primeiro que o funcionamento do cérebro das pessoas com Parkinson, ela tem várias diferenças em relação ao cérebro das pessoas que não têm a doença de Parkinson. Então vamos nos ater as diferenças entre as pessoas com Parkinson que têm esse congelamento de passos e as pessoas com Parkinson que não tinham esse congelamento de passos. E a alteração mais importante, mais expressiva confirmada pelas duas formas, dos dois exames de mangelamento utilizados, foi que a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, certo? Feito por uma estrutura chamada corpo caloso, ela está prejudicada. Você tem uma perda maior de atividade, você tem uma perda maior de substância, que a gente chama de substância branca, que seria um então os axônio. Então os axônio seriam os cabos que ligam um axônio ao outro nas pessoas com Parkinson que tinham episódios de freezing em comparação às pessoas com Parkinson que não tinham esses episódios de freezing. E mais interessante, essas alterações, elas eram mais graves, elas eram mais intensas exatamente naquelas pessoas, exatamente naquelas pessoas que tinham os piores índices de congelamento de passos. Então eles usaram um questionário, né, para identificar não só a presença, mas também a gravidade desses episódios de freezing, tanto em relação à frequência quanto à duração e essas alterações então eram proporcionais. Quanto pior, quanto maior a gravidade dos episódios de freezing, maior eram essas alterações. Quanto menor a gravidade desses episódios, menores eram essas alterações. E por que que eu comentei então que isso nos ajuda a entender um pouco a entender um pouco sobre esses episódios de congelamento de passos? Por que? Nós, vamos voltar um pouco no tema dos dois hemisférios cerebrais, o nosso cérebro é dividido numa parte direita e numa parte esquerda. A parte direita, ela controla os movimentos do lado esquerda, a parte esquerda controla os movimentos do lado direito. Mas, para nós fazermos movimentos como o paterpalmas, por exemplo, aonde você precisa coordenar, você precisa alternar movimentos de um lado e do outro, é muito importante que haja uma boa comunicação entre esses dois lados, para que a gente possa coordenar esses movimentos, para que a gente possa ter fluência para esses movimentos dos dois lados do corpo. Bom, vamos voltar então para o andar, vamos voltar então para o caminhar. No caminhar, é essencial que haja uma boa coordenação entre a perna direita e a perna esquerda. Uma precisa iniciar o passo e você precisa ficar com o peso na outra. E está aí em seguida, isso se alterna. Uma precisa apoiar o seu peso para que a outra perna possa atar o passo. Então, a gente vai ter movimentos alternados e coordenados entre as pernas. Nós temos muitos mecanismos em vários níveis do sistema nervoso para garantir a coordenação desses movimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, essa integração entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro também é importante para a gente conseguir coordenar e dar fluência para esses passos, para esse ritmo da marcha, para essa fluência da marcha. E vamos ver, aonde que acontecem as maiores chances desse congelamento dos passos acontecerem? Exatamente nessas situações mais desafiadoras, aonde você precisa de um controle mais intenso desses centros aqui superiores para controlar essa fluência da marcha, essa sequência de passos que estão no ritmo da marcha. Então, essa alteração, a conectividade dos dois hemisférios cerebrais, aparentemente é um dos mecanismos, provavelmente não seja o único, mas é um dos mecanismos que podem, então, que pode explicar o que está por trás desses episódios de congelamento. E fiquem atentos, porque na rede Amparo, dentro do tema do mês, nós vamos falar de algumas estratégias para ajudar as pessoas a lidarem com o freezing, a conseguirem sair desses episódios de freezing, evitarem as quedas relacionadas a esses episódios de freezing, que estão relacionados exatamente com essa dificuldade de manter essa fluência entre a perna direita e a perna esquerda, entre os dois membros. Então, fique atento. Muito obrigada!